Bom dia pessoal! Vamos lá para mais uma semaninha de aula, que delícia! Já ficaram em casa sábado, domingo, agora ó, já vamos ó para segunda-feira, estão todos animados, que delícia! Muito bem! Vamos lá então, a tia Luciana falou que hoje é segunda-feira. Hoje é dia segunda-feira, dia vinte e nove. Vamos bater palma com a tia Luciana até chegar dia vinte e nove? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove. Então hoje ó, dia vinte e nove do mês de março de dois mil e vinte e um. Como estão bem vindo na casa de vocês? Tá solta, Gilma, olha pela janelinha, conta para a tia Lu, vamos lá? Numa rua bem bonita, sete casas eu construí, e dando nome a ela, a semana eu aprendi. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, são os dias da semana que já estão bem decorados. De segunda a sexta-feira, preciso ir à escola, no sábado que canseira, no domingo para descansar. Muito bem, agora vamos lá para a nossa, ó, chamadinha. A chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Quem será que a tia Luciana vai chamar? Quem será? Vamos lá? A chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Ana Luíza! A chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Isabel, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Enrico, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Joaquim, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Alice, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Pedro, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Vitória, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Maria Eduarda, Maria Eduarda, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Maria Eduarda, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. Maria Eduarda, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. A Maria Eduarda, a chamadinha vai começar, preste atenção quem eu vou chamar. O Levi Muito bem Deixa eu ver se não ficou nenhum aqui, né? Não, a tia Luciana tirou todos Vamos contar com a tia Lu Quantos amiguinhos tem na nossa sala? Quantos amiguinhos a tia Luciana tirou? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze, amigos Muito bem Na nossa sala tem doze amiguinhos Muito bem Pessoal, ó Como a gente está com a energia toda Com a energia toda Então vamos prestar atenção nas próximas atividades, ó E fazer com muita animação Beijão no coração de vocês A tia Luciana está morrendo de saudade Tá bom, ó Um beijão e ó Tia Luciana está morrendo de saudade Obrigado.